Olá, meu nome é Asmin Tasla, eu tenho 18 anos, sou estudante de Engenharia de Computação do Senai Smatec e hoje eu queria compartilhar um pouco da minha história com você e uma conquista recente que tem me feito muito feliz. Há cerca de 4 anos eu sou competidora de robótica pela rede SESI, então eu também faço curso técnico em desenvolvimento de sistemas, logo eu fiz o ensino médio atrelado ao curso técnico e faço parte do EBEP. E a robótica, além de agregar muito em aplicação prática de conhecimentos de física, matemática e ciências no geral, também agregou em outras coisas da minha vida, me trouxe grandes amizades, pessoas que me ensinaram muito e me fez entender que nós não estamos sozinhos no mundo, então trabalho em equipe é essencial. Além disso, a robótica me deu uma percepção ampliada de mundo e o fato de propor soluções para a minha comunidade para impactar no meu ecossistema sempre agregou muito na minha formação pessoal, profissional e na escolha da minha faculdade e do que eu quero ser no futuro. Além disso, eu sempre estive envolvida com projetos de iniciação científica, então eu tive a oportunidade de participar da Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia de 2017 em Recife com um projeto que visava a ressignificação das metodologias de ensino em sala de aula através da horta da escola. Envolvida com esses projetos de iniciação, eu também participei do Encontro de Jovens Cientistas da UFBA por dois anos e tive a oportunidade de ser premiada com o Prêmio Jovem na Ciência com artigo publicado em revista da UFBA. E todos esses projetos, atuação também em outras áreas, como palestras de motivação para jovens em algumas escolas públicas, sempre agregaram muito, sempre me direcionaram para o que eu quero ser no futuro, para o profissional que eu quero me tornar e ao que eu quero atuar no meu país, trazendo educação, tecnologia, ciência para todas as pessoas do Brasil e da minha comunidade. Eu tenho professores que estão disponíveis para me dar aulas, é porque o município investe em educação e quando a gente faz uma boa prova e quando a gente aumenta o índice da educação, a gente só está fazendo um ciclo para que esse investimento seja retribuído e nós mesmos vamos agregar valor. Então o objetivo final é poder incentivar vocês a não desistirem dessa prova, a fazerem a prova, a aumentarem o índice de desenvolvimento do nosso município, porque tudo isso só retorna para vocês. No Brasil, as mulheres representam 33,1% dos graduados em carreiras na área de STEM e 29,5% dos formandos em engenharia. Além disso, vale constar que no Brasil as mulheres são apenas 17% dos programadores e vale lembrar que os programadores, o grupo de programadores mesmo, é só 23% da área de TAI. E recentemente eu fui aprovada em um programa de verão da Universidade de São José, na Califórnia, e da ABC Business Academy, que é uma academia europeia de inovação e tecnologia. E o programa fica no Vale do Silício, são 15 dias de imersão, de conhecer novas empresas, as empresas grandes, debates com grandes empresários, com pessoas da área técnica de inovação e tecnologia. Conceitos como criptomoedas, realidade estendida, IoT, internet das coisas, vão ser abordados. E eu estou muito feliz por ter sido aprovada durante o processo, mas infelizmente eu não tenho o valor, a verba necessária para arcar com todos os custos da viagem. É alta temporada na Califórnia e as passagens estão um pouco caras, então eu gostaria de pedir o seu apoio, você que conhece a minha história, você que se sentiu motivado a me apoiar nesse momento, se você acredita na educação, se você quer incentivar um jovem a estar fora do país aprendendo e trazendo conhecimento para cá, para que a gente possa fomentar a produção tecnológica no Brasil, eu peço que você me ajude a realizar esse sonho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.